Lá vem Alessandro. Ele foi pegar o exupor que a gente resolveu sentar aqui, ó, na beirinha da rua. Porque toda hora passa gente aqui. Aí eu aproveito pra perguntar ao pessoal se ele sabe de uma casa pra alugada, alguma coisa aqui por perto, entendeu? Agora passou o moço de bicicleta, ele tá fazendo exercício e eu não vou pedir ele pra parar. Mas toda hora passa gente com cachorro, entendeu? Carregando seu cachorrinho, traz seu cachorrinho pra passear. Então o pessoal passa por aqui. São moradores que moram aqui pra dentro, aí eu vou perguntar a eles, né Alessandro? É. É isso, a gente tá atrás de casa, então a gente sai perguntando a galera. Né Alessandro? Eu queria gravar as praquinhas ali pra vocês, mas tá muito escuro, vocês não vão conseguir ver, identificar as praquinhas, né? A Alessandro tá numa posição ruim aqui também, ele tá escuro. Porque... Senta aqui Alessandro. Tá aqui mesmo. Não parece você direito aqui. Hã? A antena Sky. Ai! Tá assim, deixa eu levantar aqui um pouquinho. Ah, eu quero que eu cheguei um pouco. Ó, assim ó. Eu não sei se vai a pessoa pra lá ou se vem pra cá. Acho que tá vindo pra cá. Tá vindo? É. Acho que é uma brusa vermelha. Eu acho que ele tá crescendo, acho que ele tá vindo sim. Pra mim não dá pra identificar. Se ele tá indo ou se tá vindo. Alessandro tá aqui. Deixa eu ver, eu tenho que gravar a versão daqui assim, ó. É, agora ficou mais claro que de gravar assim. Isso aqui era tudo cheio de... Tá vendo a laguna ali atrás? Tem um gramadinho aqui. Isso é de fora a fora, tá gente? Hã? Isso aqui era... Tem uns quiosques assim nas beiradas. Oi? Isso aqui era cheio de eucalipto. É, aqui ó. Essas árvores. Essas árvores são bonitas. Ali em cima tinha um monte de... É garça, né Alessandro? Que tava ali em cima, né? Bem lá no início, onde a gente troca o carro. Hã? Os quiosques. Os quiosques, as garças. É isso.